Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou fazer a resenha deste perfume aqui, da Vanillie, da Nuance, tá? Isso aqui é a caixinha, bonitinha, tá bom? Caixinha marrom, ela é aveludada, bonitinha, e ela abre assim, tá? Assim. E o perfume é uma gracinha, gostei, gostei dessa marca Nuance, gostei. Aqui, meu primeiro perfume da marca Nuance, tá? Que eu comprei. Então tá aqui, Nuance Vanillie, da Nuance. Ele é inspirado no perfume Vanillie Fatale, do Tom Ford, tá? Então vamos lá. Eu vou falar primeiro as notas de saída, as notas dele, tá? Vou falar porque tem gente que gosta de saber as notas. Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, uma certa dificuldade com a nota de coco. Eu também tenho uma certa dificuldade com algumas coisas que eu não gosto muito. Eu gosto de perfumes que tenham canela, mas não são todos os perfumes que tem canela que eu gosto. Aí eu tenho que ver a composição pra saber se eu vou gostar, se eu vou ficar empolgada pra experimentar e comprar, tá? Então vamos lá. Notas de saída. Notas de saída. Magno, Camorça, Musgo de Carvalho, Patchouli, Tabaco e Violeta, que eu amo, tá? Então, esse perfume tem bastante flores, vocês perceberam, né? Jasmine Manga, Rosa, Artemisia, Violeta. Só que, gente, neste perfume eu não consigo sentir flores. A baunilha, essa mirra, safrão, essas coisas que tem aqui. Musgo de Carvalho. Couro, porque Camorça é um tipo de couro. Tem rum. Gente, tem tabaco. Essas outras, elas tomam conta do perfume. Não consigo sentir nada de flores. Ela está aqui dentro, envolvendo, dando força pro perfume ou delicadeza pro perfume. Mas eu não consigo sentir o cheiro, não. O que eu consigo sentir muito aqui é a baunilha. É a baunilha de Madagascar. E essas coisas como mirra, açafrão, essa saída fresca. E condimentada, especiada. De coentro com açafrão. Meu Deus do céu. Essa saída fresca com o tai chi, a limão tai chi. O spray é maravilhoso, tá? Ele é muito bom. Muito bom. E outra coisa. Que eu gosto muito. Esse perfume aqui é muito duradouro. Ele fixa muito bem. Aqui ele ainda está molhado. Ele ainda está molhado. Mas ele vai secar. E vai ficar uma camadinha bem fina de óleo. Aqui. Oleosa. Mas ela vai secar. Ela fica seca. Ela não fica aquela coisa oleosa. Que parece que passou um óleo, não. Ela vai secar. E isso aqui vai durar oito horas ou mais. Tá? Oito horas pra lá. O perfume dura. Fixa muito bem. Esse perfume aqui, pra dizer a verdade, ele não projeta muito, não. De ficar expandindo, fluindo. Ficar aquela coisa à sua volta. Não. Ele até que ele é bem contido. Tá bom? Ele é bem na dele. Ele não é um perfume pra ir na esquina, não. Te anunciando, não. É diferente de outros perfumes. Adorei esse perfume, gente. Eu amei, amei, amei o cheiro dele. Eu fiquei até um pouco receosa de ter comprado. Porque o nome é baunilha. O nome do perfume é baunilha. Então, eu fiquei pensando, meu Deus, será que é baunilha de bolo? Não. Mas aí, eu tinha visto as notas no site da Nuance. Eu sabia que não ia ficar com cheiro excessivo de baunilha. E essa baunilha é baunilha balsâmica. Ficou muito bom, tá? Duração, a performance, como ele evolui, as notas. Ele é muito cheiroso. Agora, outra coisa que eu tenho que falar com vocês. Esse perfume, ele parece que ele fica... O perfume é cheiroso demais. Mas ele não muda muito. Então, pra mim, que gostei da saída, a saída, a parte fresca, ela sai. Mas ela continua. Eu continuo sentindo um pouco da abertura dele o tempo todo do perfume. Parece que ele evolui só da abertura para o coração e a base. Mas depois ele fica estável. Fica, fica assim, certinho, o mesmo perfume, linear. Certinho, uma linha reta. Direitinho, tá? Então, perfumão. Isso aqui é perfumão mesmo. Gostei. Eu não conheço, gente, o Vanillie de Tom Ford. É um perfume muito caro. Gente, olha só. Quando eu me proponho a comprar um perfume de contratipo, eu geralmente não vou nesses perfumes. Ah, é. É. Hipnose. É. Laverbelle. Gedor. Eu não vou nesses perfumes. Geralmente, quando eu compro um perfume desse tipo, contratipo, tanto da Kemi, quanto da Tera, quanto da Kemi, dessa da Nuance, qualquer outro, in the box, qualquer um desses, sempre eu escolho ou um perfume lançamento que eu não tenho, como o Georgia, que eu comprei, que era o Decadence de Marc Jacobs, mas ele era lançamento. E eu não conhecia o Georgia. E o perfume do Marc Jacobs está na faixa de 500, 600 reais. Mas, geralmente, eu compro são os caros, de 1.500, de 2.000 reais. Esse perfume do Tom Ford está na faixa de 1.500, o mais barato, o local mais barato. Mas você procurando, você acha perfume de 2.000 reais, 2.100 reais, 2.200 reais. Então, vale a pena o investimento num contratipo. Ainda mais esse aqui, que foi bem feito, bem elaborado, muito bem feito, muito cheiroso. Eu não conheço o cheiro do Vanille Fatale. Não tenho. Não tem decante, não tem nada. Então, eu estou falando deste aqui. Estou falando especificamente deste perfume. O que eu achei dele. O que eu acho sobre ele. O que eu penso sobre ele. As minhas impressões. Então, é isso. Ele é delicioso. Uma maravilha. E não é nada de bolinho. É uma baunilha balsâmica. Nota 10. Tá? Um perfume cheiroso. A nota que eu mais sinto aqui são essas. Café. Eu sinto bastante mesmo. A baunilha. O couro. Dá para sentir. O rum. O rum. Bebido alcoólico. Tem um toquezinho. Uma coisa bem diferente. Tá? Então, é isso aí, gente. Perfume adorável. Vanille de... Vanille Fatale. De Tom Ford. Da Nuance. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau.